D. Alberto, que ações concretas a Arquidiocese espera da campanha da fraternidade deste ano? A primeira coisa é o incentivo ao pastoral da saúde, que os cristãos de nossas paróquias se interessem efetivamente o trabalho para que nós motivemos pessoas que já trabalham no campo da saúde, enfermagem, medicina, gente que está trabalhando nos hospitais, nós queremos agregar, fortalecer, estimular essas pessoas para que elas possam cada vez mais se sentir fortalecidas. Nós desejamos também estabelecer um diálogo com quem trabalha na saúde nos campos municipais ou estaduais para ajudarmos. Nós queremos também que as políticas públicas ligadas à saúde possam ser fortalecidas e melhoradas, acrescidas de maiores serviços. Então nós estamos fazendo uma campanha de fraternidade, uma campanha para que a sociedade leve em conta com maior seriedade a questão da saúde pública. E enfim, queremos fazer um gesto concreto, que a coleta do domínio de Ramos em nossas paróquias, uma parte vai para o Fundo Nacional da Solidariedade e outra parte é aplicada na Arquidiocese. E no nosso caso nós aplicaremos nas atividades que estão ligadas àquele conjunto de serviços prestados pela igreja através dos pobres servos da Divina Providência em Marituba, onde eles fazem, tem uma fábrica de próteses para as pessoas nansenianas e toda a coleta da campanha de fraternidade, a parte da Arquidiocese será destinada a esse trabalho. E aí